Bom dia, Brunoso, bom dia, família DF Alerta. Nós começamos o programa trazendo uma notícia de uma operação da Polícia Civil que cumpriu mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva de um rapaz que tinha uma vida boa, andava de carro BMW pela cidade. Ele era o chefe, vamos dizer assim, o líder da quadrilha que furtava celulares e revendia na rodoviária do plano piloto. Essa operação se iniciou aí com o objetivo de descobrir a autoria da receptação de 35 celulares roubados à mão armada em uma loja da Star Móveis lá do Paranuá que foi em meados de maio e durante essa investigação ficou comprovado que esses indivíduos autônomos, vamos dizer assim, proprietários de lojas da rodoviária do plano piloto teriam receptado grande parte desses celulares. Então a polícia hoje de manhã bateu aí nessas lojas e conseguiu recuperar alguns objetos, alguns desses celulares que foram furtados, roubados dessa loja e por isso a polícia disse que essa operação é a operação fim da linha. O líder aí, ele está preso preventivamente e contava já com oito passagens pela polícia por receptação, mas conseguia responder esses processos em liberdade. E ele que gostava de andar de carro BMW, isso mesmo, no valor aí de 100 mil reais. Mas vamos ouvir um pouco a delegada responsável por essa operação agora no DF Alerta. Na manhã, se desentendou a polícia do Distrito Federal, por meio da corpada, deflagrou a operação fim da linha, operação policial que teve como objetivo a repressão de roubos curtos e ressarcação de celulares nas proximidades da rodoviária do Distrito Federal. No decorrer da investigação, acurou-se que diversos celulares produtos de crime eram comercializados em bancas localizadas na rodoviária do Distrito Federal. Essas bancas, elas eram utilizadas muitas vezes sem permissão para o comércio desses objetos decorrentes dos crimes. Havou-se ainda que havia uma distorção da exploração da atividade realizada por terceiros no espaço público, uma vez que os envolvidos blocavam os estabelecimentos de permissionais sem que eles possuíssem autorização para tanto. Duas pessoas foram presas e foram cumpridas cerca de 10 mandatos de busca e apreensão nos endereços vinculados aos investigados e nos estabelecimentos que comercializavam esses bens. A operação da Polícia Civil que prendeu esses envolvidos em roubos e furtos de celulares que eram revendidos na rodoviária do Plano Piloto. A administração da rodoviária do Plano Piloto foi informada sobre o trabalho da polícia e disse que também trabalha em conjunto com a Polícia Civil com o objetivo de caçar as permissões dos maus lojistas. A gente sabe que aí na rodoviária do Plano Piloto muita gente vai atrás de um celular bom, mas querendo pagar menos. E é por isso que existem essas pessoas que cometem esses crimes. Para fomentar, para levar esse celular mais barato a essas pessoas. pessoas que a gente tem que lembrar, não é mesmo, Brunoso, que também estão cometendo crimes porque acabam comprando celular de receptadores, vamos dizer assim. E isso também é crime. Então, se você quer um celular, gente, não vai na rodoviária do Plano Piloto porque lá não tem boa procedência. Nada disso que foi encontrado pelos policiais tinha nota fiscal. nada, nada, nenhum material eletrônico, nenhum celular, a polícia encontrou até mesmo uma arma dentro de uma das lojas. Tá aí o trabalho da Polícia Civil que desarticulou essa quadrilha, o bandidão que gostava de andar de BMW, que respondia a oito processos de receptação e liberdade, está preso preventivamente, Brunoso. Então, se você quer um celular, 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 você quer um